Objeto de desejo Vamos exercitar Eu não quero mais você Sai fora, me logro Não quero mais isso no hotel Você já teve uma mulher O que não me faz o que era cansado E só estava vindo Se a gente não me faz o que era E mesmo aquela noite de prazer Eu não guardo de louça E eu não quero mais você E só me achou Não esqueci de que fiz O que estou feliz E não se desceu E não se desceu Me esquece Se mata de uma vez Desaparece Você se liga mal O meu respeito Pensando que eu ia ser Mais uma instalação E está fora Não quero fazer parte dessa história E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo Não sou seu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo E só se eu ouvi o jeito de desejo Segue o coração Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto